E estamos de volta com o nosso programa da comunidade. Gente, presta atenção nessa conversa que eu quero ter com você. Chegou a Presidente Figueiredo, o primeiro condomínio de terrenos com parque aquático e uma corredeira maravilhosa. É uma experiência inesquecível para você e sua família. Uma completa área de lazer e segurança planejada junto ao Amazon Aquapark. O que é isso, minha gente? Tudo isso para você desfrutar da natureza com uma corredeira exclusiva em um local que você sempre sonhou, no meio da floresta amazônica, aquela tranquilidade da mata. Cachoeiras Residencial e Resort, venha viver a vida de verdade. Venha viver a vida de verdade. São 12 horas e 10 minutos. Deixa eu conversar com você sobre os preços de materiais de construção que estão cerca de 30% mais caros. Mas existem algumas alternativas para driblar o custo elevado. E quem conta para a gente é a Bárbara Mitoso. Quando Luiz comprou a casa nova, percebeu que tinha alguns reparos a fazer. Então contratou um arquiteto para não errar na reforma. Mas quando viu o preço do material de construção, se deparou com uma realidade diferente do que imaginava. Ainda assim, com a ajuda do arquiteto, a gente pesquisou muito. Nas lojas de materiais de construção, eles vão nos mostrando os materiais que eles gostariam que a gente colocasse. Mas no final da história, quem manda é você. Você que tem o dinheiro. Então você vai decidir se você vai comprar um material caro ou um material barato. E Luiz afirma que mesmo com os preços elevados, conseguiu escolher certo o que coube no bolso. Se você não quer que a sua obra fuja muito do seu orçamento, você vai ter que buscar um material compatível com o seu bolso. Então foi isso que eu fiz. Alguns dos produtos mais procurados nas lojas de materiais de construção, como cimento e tijolo, tiveram um aumento de aproximadamente 30% em apenas um ano. O consumidor se sente prejudicado. A gente pesquisa um preço, faz orçamento. Quando a gente chega lá para comprar de novo, já aumentou de novo. O tijolo foi o produto que mais subiu de preço. Hoje o consumidor compra o milheiro por aproximadamente R$ 600. Segundo os comerciantes, eles são obrigados a repassar para o comprador o aumento que os fornecedores fazem a cada dois meses. Naquele ocorrido que teve, questão de Iranduva, tentaram roubar a fiação. Com isso, a produção foi menos e a procura foi mais. Consequentemente, elevando os preços do nosso tijolo, que infelizmente nós temos que passar para o nosso consumidor final, que é o nosso cliente. O IBGE apontou no ano passado que o Amazonas tem o metro quadrado da construção mais barato da região norte. Mas segundo o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil, mais de 50% do valor total de uma obra está no material de construção. Então, como economizar? Estes arquitetos dão dicas para conseguir fazer uma boa reforma, driblando os preços elevados. Você tem a opção de tirar o revestimento que você já tem na sua casa e fazer um contrapiso e aplicar um revestimento novo, que vai durar mais dias, vai demorar mais a sua obra e isso vai onerar mais. E você tem a opção também de simplesmente colocar por cima, aplicar o porcelanato em cima do revestimento existente. Isso vai te permitir fazer uma obra mais rápida, mais limpa e onerar menos. Um espaço clean, que você consiga gastar menos na construção, na decoração e consiga deixar um espaço bonito, aconchegante, que você possa unir a família, juntar os amigos e poder usufruir do espaço como um todo. Com todas essas dicas, agora é só escolher como repaginar a sua casa. São 12 horas e 14 minutos, é inevitável a gente falar de material de construção, de reforma de casa, sem falar do mercado imobiliário, sem falar da construção civil e da expectativa para 2019. E o Amazonas, obviamente, está no meio dessa, desse boom inteiro que todo o Brasil está vivendo. São Paulo já está com obras a todo vapor, obras de mercado imobiliário, já fazendo prédios novos para poder entregar. Então, toda aquela crise que a gente viveu lá em 2015, 2016, 2017, existe uma grande expectativa para 2019 e da gente vencer de uma vez por todas isso. E a gente está recebendo hoje aqui nos nossos estúdios o engenheiro, vou chamar de engenheiro, que é a profissão, além de ser empresário, mas ele é engenheiro, Romero Reis, que está há 23 anos na cidade, fazendo, trabalhando com construção, mudando a vida das pessoas, empregando muito pai de família e já tem 2 milhões de metros quadrados construídos com a RD Engenharia. Uma boa tarde para o senhor, é um prazer recebê-lo aqui. Marcel, é um prazer estar aqui também, poder falar para essa cidade que nós somos apaixonados. O Brasil é uma das pouquíssimas sociedades multiculturales no mundo e nós temos um orgulho e um prazer enorme de ser brasileiro, de ser amazônida, de estar aqui na cidade de Manaus e ajudar esse desenvolvimento, essa região tão carente e que tem um futuro enorme pela frente. Como é que o senhor vê o mercado imobiliário no Amazonas agora para 2019? O senhor que é gerador de emprego e renda, que se preocupa com a evolução do Amazonas. Daqui a pouco a gente vai falar sobre um sonho que deve ser realizado aí. Como é que o senhor vê o mercado imobiliário? O Brasil, ele tem um desafio agora nesse momento, que é a aprovação da reforma da Previdência. Esse episódio, ele é vital para o crescimento do país. Então, é um projeto de Estado e certamente nós temos uma expectativa grande no setor produtivo que a reforma da Previdência aconteça agora ainda no primeiro semestre. Isso ocorrendo, o Brasil não vai estar mais entre as dez maiores economias mundiais. Ele vai ser inserido entre as cinco maiores economias. Porque o risco do país vai cair, o dólar vai ficar contido e vai gerar um parâmetro fundamental para a economia, que é a confiança. Não há investimento, não há empreendedorismo sem esse parâmetro confiança. E certamente, aprovando a reforma da Previdência, o Brasil entrará em um outro ciclo, um ciclo de desenvolvimento e certamente o mercado imobiliário vai ser muito beneficiado com isso, porque o humor do mercado imobiliário anda muito ligado aos critérios de concessão de crédito dos bancos. E no atual momento, está muito endurecido. Para você ter uma ideia, de cada dez vendas, duas são assinadas com os bancos, com os agentes financeiros. Isso prejudica bastante a velocidade dos empreendimentos imobiliários. Nós temos a expectativa de que isso venha a sofrer uma revisão para melhor, que a renda volte a ser ampliada, que o emprego volte com mais constância e com certeza o mercado imobiliário vai colher esse benefício. A gente vê muito que o pai de família, o trabalhador, passou por tanto susto. E a economia está tão complicada. A gente chegou de novo a um dólar, a R$ 4,10, R$ 4,13. Nós viemos de um impeachment, nós viemos de presidente preso, que era a grande saída para muitos aí. Muitas das pessoas que votaram no presidente Lula, infelizmente, viu o presidente preso nesse momento, que é ruim para o Brasil. Não é bom a gente ter. É bom, por um lado, porque a gente verifica que ninguém fica impune a nenhum tipo de lei. Eu não sou partidária de nada, mas a gente está discutindo o que é para o Brasil ver a situação do Poder Executivo nesse parâmetro. Temos um outro que vai voltar de novo, com suspeita de que vai... Não sei se já voltou, mas até ontem estava com suspeita de que iria se apresentar. Isso tudo para o exterior, para o mercado internacional, é ruim para a gente. Faz com que a nossa economia ande para trás. E uma economia que está com uma pretensão de correr lá na frente, já não é de hoje, né, doutor Romero? Pois é, Márcia. Mas a melhor maneira de você sustentar o social é gerando riqueza. E quem gera riqueza, quem gera emprego e renda é o setor produtivo. O Brasil ainda é um ambiente muito hostil ao empreendedor. E nós desejamos que todas essas leis arcaicas, essa burocracia pesada que é imposta sobre o setor produtivo, está sendo revisada. E a gente espera, como empreendedor, como empresário, como cidadão, que essa velocidade de melhora desse ambiente de negócio ocorra com bastante agilidade. Porque certamente é isso que faz gerar emprego e renda, coloca comida no prato do trabalhador, melhora o nível educacional. O que a gente precisa ter é essa relação de que os filhos têm a obrigação de ser melhor do que os pais. Porque as condições dos filhos foram melhores do que as dos pais e assim a sociedade evolui. Nós, como cidadão, como empreendedores, como engenheiros, desejamos exatamente isso. E onde a gente pode, a gente procura atuar, dando exemplo, buscando ter uma interlocução franca com os gestores públicos, para que melhore esse ambiente e que a gente possa gerar emprego e renda. E olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Quando a gente vai fazer lá projetos de empreendedorismo, que é a tendência, depois da reforma do trabalho, gente, a reforma trabalhista veio conversando com o Brasil do que já acontece no mundo inteiro. Quando a pessoa fica com a cabeça muito bitolada no emprego, no emprego, no emprego, ela acaba deixando de criar, ela acaba deixando de construir coisas novas. Dentro do emprego também é um lugar para se criar. Mas quando você tem essa liberdade de fazer o seu próprio negócio, você acaba realizando sonhos, construindo sonhos. Eu estou conversando com um homem que tem aí 23 anos de RD em engenharia e que resolveu construir sonhos. E o doutor Romero Reis, ele vem justamente para trazer isso. A gente estava aqui falando um pouquinho antes sobre um projeto que a RD em engenharia tem de construir sonhos e de tirar a gente, enfim, dessa dependência, colaborar também com essa independência da Zona Franca de Manaus. Ou seja, a Zona Franca está aí, ótimo, legal, mas a gente precisa ter outras oportunidades. Como é que funciona esse seu projeto novo aí da RD em engenharia? Primeiro dizer que tudo que a gente faz é fruto de um planejamento. Você tem que olhar o mercado, ver quais são as tendências e nós temos uma visão de encantar os nossos clientes. E uma condição fundamental para isso é cumprir contrato. Aliás, se uma lei tivesse que ser editada no Brasil, ela deveria ter três artigos. O primeiro, cumpra-se as leis. O segundo artigo, cumpra-se os contratos. E o terceiro artigo, entrar em vigor na data da sua publicação. O cidadão precisa entender isso. Que isso é que traz um ambiente adequado. A RD é uma empresa privada que respeita os seus consumidores, os seus clientes. E que ela está aqui para gerar emprego e renda, entregando produtos que cumpram prazo, que cumpram as especificações, que tem uma relação franca com o nosso cliente, uma relação de longa vida. Como cidadão também, não só como empresário, a gente que é apaixonado pela cidade de Manaus, há mais de três anos atrás, ficamos conhecendo o projeto futuro da minha cidade. Esse é um projeto incrível. Acho que Manaus está tendo uma dificuldade nesse momento agora, porque a economia local é muito concentrada no modelo Zona Franca, que está sob risco. E esse projeto vem para ajudar Manaus a encontrar alternativas econômicas que diminuem esse risco da dependência da Zona Franca, que liberem, por exemplo, a mineração, o turismo, a piscicultura, produtos da floresta, a bioeconomia, o fortalecimento do polo digital através do ecossistema das empresas de base tecnológica. Você vê o CODESE, que é o braço executivo desse projeto fantástico, que é o projeto futuro da minha cidade, que já existe em outras 50 cidades brasileiras. também vem tratar esse assunto e ajudar Manaus a encontrar esse viés. Muito obrigada por ter vindo hoje aqui conversar com a gente sobre esses assuntos tão importantes, viu, doutor Romero? Muito obrigada por ter vindo. Nós é que agradecemos, nós somos apaixonados pela cidade de Manaus e desejamos um futuro bem melhor para a nossa cidade e para o nosso povo. Assim acreditamos. São 12 horas e 22 minutos, você que está acompanhando aqui o nosso programa da comunidade, a gente conversou com o doutor Romero Reis e a gente vai agora para o intervalo. Eu vou aproveitar o intervalo para pegar um pouquinho mais esse conhecimento todo aqui. Daqui a pouco a gente volta.